32 minutos, vamo porra! Big Micas, é isso! A comp que joga pra trás e faz menos ganha, vambora! Mas o Ezinho e o Baiano, vocês entraram no Flá, não entraram? Entravam, entraram. Pô, então, mas eu saio no 0x0 agora, né? Poderia ter ganho bastante. Ah, tá bom, tá bom. Eu saio no 0x0 e sem missar o gol. Eu também, eu também. Esse over de chefe aí foi fácil. Ih, quitou, hein? Quitou, hein? Quitou! Multa, multa? Multa, multa, multa. Multa e quem? Quem quitou, quem quitou, quem quitou? Giong, 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 Giong e a Leona. Tá puto. É, dá pra entender, né? Pela gameplay que foi apresentada aí, dá pra imaginar. Cadê a câmera da INTZ comemorando, não tem? O draft pudeu o bichinho, pô. Caralho, rapaziada, que situação. Os caras não tem câmera lá, mano. Votação de MVP inverso aí, votação de MVP inverso. Você não concorda que todo mundo que pegou uma comp com super engage e perdeu o jogo, o MVP inverso foi o super de engage? Sim. Porque, mano, é muito difícil pro cara jogar, velho. É uma merda, é uma merda. É um bagulho mais feio ainda, mano. É uma merda. Vai, vai, vai. O cara vai, como é que ele vai, como é que ele sai? Ele não sai. Ele volta, não volta, não volta. É, ele não volta, ele só entra. Votação do MVP inverso. A gente tá pensando muito no... No raso, pô. A gente tem que pensar um pouquinho. Não, mas assim... Mas pensando até da lane phase e tal, pô. Tem uma play ali, por exemplo, no bot, ele poderia ter tentado alguma coisa mais, sacou? De roaming, ele ficou, perdeu muito tempo, não conseguiu fazer nada. Tipo, o jogo foi esquisito. Olha, Blank, Shinzal, Leona, não fizeram nada. Nada, eles não conseguiram criar nada. Não conseguiram criar nada. O First Blood, ou First Blood, Junqueira. Ele veio reto da base. Mano, o Eza não viu esse First Blood, depois tu vai ter que olhar. Eza, imagina, o cara saiu da base, foi andando reto até invadir a jungle do outro time sozinho e morrer. Esse é o resumo do First Blood. Sozinho. Eu tô tentando defender, não cuspa fatos. Eu vou ter que cuspir fatos aqui, Junqueira, na tua cara. O que é isso? Vou ter que cuspir os fatos na tua cara. Boa, cara. MVP inverso. MVP inverso, rapaz. E agora, o Mengudo aí, a torcida do Flamengo vai à loucura, tá, rapaziada? A torcida do Flamengo vai à loucura. Que situação. Não tô nem aí, é o líder, Big Micas. MVB. True da True, velho. Ele pela motivação no Twitter. Big Micas. 100%. Esquece. Ele tá motivando o time mesmo, é verdade. É. Vai lá. O cara é o líder, mano. Nato. Ó, eu gostei da Pop, eu gostei do Big Micas, eu gostei do Tyreen. É só um roda pra todo mundo, pô. Tô falando no sentido de espírito de equipe, Big Micas. Mas o melhor jogador dentro de campo, quem que foi? A Pop, né? Ou Pop ou Tankate, mano. Teremos entrevista com o Big Micas, viu, rapaziada? Em instantes. Confirmado. Bravo. Entrevista com o Big Micas. Ele é MVP aí, ó. A Pop foi mais... O pique dele foi muito forte, né, mano? Tipo, não fez jogadas absurdas, plásticas e etc. Mas... Ele... Ele conseguiu, mano. O pique foi genial. O pique quebrou as pernas de Leblanc, Xinzau, até da Leona também. Irelia. Foi pra quebrar as pernas de tudo. Fez o básico? Você fez o básico? Caralho, olha o Chaipão aí, rapaz. Aí, ô Juqueira. Toma essa cuspida na cara aí do Chaipão também. Cuspindo fatos. Chaipão no chat. Dou aulas de Leona. BM aberta para pro player. Aí, pô. Chaipão é mono Leona, pô, dando aula pra pro player. Aí. Valeu, Chaipão. Valeu, porra.